E aí rapaziada, e aí galerinha, galera massa, e aí rapaziada, galera, nós já terminamos já, vamos embora e vou mostrar aqui o barco como é que tá galera, olha como é que tá o barco aqui galera, o barco tá só na beira, na beiradinha, de nada, certo? O barco tá aqui na beiradinha de nada, é incrível, 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 é, bicho, eles pararam de botar mais areia porque ele viu que eu tô com medo, por isso que eles pararam de colocar areia, mas, ele vai mostrar, ele vai mostrar a fundura que é aqui, mostra aí, olha pra aí, olha a fundura, olha a altura do pão, Olha lá pra aí, olha o tamanho de pau que tava enfiado dentro da água, será que é errado, gente? Olha pra aí, olha, o tamanho da vara, tô vendo, olha o tamanho da vara do bicho, 7 metros de fundura, cara, sinceramente, bicho, Eles só pararam, eles só pararam de colocar areia, gente, porque eu falei que tô com medo, por isso que eles pararam de colocar areia, mas o barco aqui, tá com, tá com dois dedinhos pra entrar água, dois dedinhos pra entrar água, Esse camarada guia, que tá aqui, ele disse que, quando eu não tô, vai água beirando, né, derrubando areia, derrubando areia, e na certa, a água vai, o barco vai bebendo água, gente, já estamos indo embora, graças a Deus, certo? Esses caras são um guerreiro mesmo, esses caras são batalhador, pra tá aqui, olha, ele acabou de falar aqui, que aqui, gente, tem jacaré, ele acabou de falar que aqui nesse, nesse manga aqui tem jacaré, E o Nego Lucas aqui, o pageiro do mundo ali, falou que aqui tem jacaré grande, cara, grande? Grande, é de grandão, tem. Tem? Tem. Já chegou a ver? Já. Já? Já, já fez, já comi de acaso, já comi mais medo, com bebida, homem. Tu já fez o que? Já comi mais medo, lá com a safada lá em cima da ponte. Boinhada. Já. Galera, vamos mostrar como é que nós estamos andando aqui pro barco aqui, olha, eu vou segurar aqui o celular bem segurado aqui, Porque eu estou com medo do meu celular cair dentro da água E olha Olha como é que é aqui galera Olha Está vendo aí Estou colocando o celular bem próximo aqui Do barco aqui Para vocês verem Como O O barco anda Olha para aí Está vendo aí gente É um dedo para entrar a água E o Padil disse que Se eu não tivesse aqui ia colocar mais areia Só não colocou mais Olha para aí Olha Olha como é que é galera Está vendo aí galera Vou mostrar aí para vocês aqui Olha o bico do barco aqui Olha Olha o bico do barco como é que está aqui O bico do barco Isso aqui é o bico do barco Olha Estou com a mão bem próximo aqui da água Bem próximo mesmo Eu estou com a mão aqui Bem próximo para a água Está certo Olha para aí Aqui É na frente Do barco Olha o barco aí Olha Olha para aí galera Está vendo aí Como é que é Como anda O barco Topado de areia E olha Olha o boi Olha os bois aí Na beira da Na ilha Como é o nome da ilha Luca? A ilha do Zazinho A ilha do Zazinho A ilha do Zazinho É a ilha do Zazinho Aqui E olha aí Estamos chegando aqui Na boca do rio Olha a boca do rio Tem mais boi Ali Gente Está dessa forma aqui Galera Que esses caras aqui Sobrevivem Oi Olha E mais boi É dessa forma aqui Galera Que esses guerreiros aqui É do colibrinho É do cavalo Esses cavalos aqui É do colibrinho Como está falando aqui Nós já estamos pegando aqui Nós já estamos pegando aqui Galera O O rio de chegar Já na No panjado Para encher Foi demorado Porque eu estava Conversando com eles Eles contando um pouco Da história dele Aí foi demorado Mas Para Ir-se embora É rápido É até rápido mesmo Como ele falou aqui Certo E Nós estamos aqui Carregado Topado de areia aqui Eu vou Eu vou para aqui Mais para perto aqui Para mostrar aqui Topado de areia Olha para aí Olha o Olha o batonézinho aqui Olha o batonézinho aqui E aqui é dessa forma aqui Galera Olha o barco Olha o barco Como é que o barco está indo Dessa forma Que você está vendo aí Olha Para aí É desse jeito aí Cara Ele só parar de colocar areia Gente Porque Eu fiquei com medo E É isso aí Gente Esses caras aqui São guerreiros Esses caras aqui São guerreiros mesmo Trabalhar nessa água aqui Como vocês estão vendo aqui Essa água aqui Como ele acabou Como o Luca falou aqui E essa água aqui Cai muito esgoto Do Da pertenciária Da pertenciária Do clima bom O mafriau O mafriau O mafriau joga O mafriau joga Muito boa Até a desvião do São do Mundo Galera Olha para a minha mão Olha para a minha mão Até a desvião do São do Mundo Olha onde é que está galera Olha Olha para aqui Onde é que a água está Está vendo aí Olha para aí O barco anda Dessa forma aí galera Está vindo outro Está vindo outro guerreiro aí Olha outro barco aí atrás Passando pela gente aqui Até vindo outro barco aí Passando aí Olha Outro barco aí passou Acabou de passar aí E É assim É desse jeito aí A vida desses caras Que trabalham aqui No cardio-corpo Todo dia Acorda Que hora pega Lucas Já pega de cinco e meia Seis horas O machadão é seis horas O machadão é seis horas Às três da tarde Ô Lugar Então na realidade Dá quantas viagens por dia Nós damos três viagens Dá três viagens Três barcos Duas Duas da cota E mais duas da cota Então na realidade Vocês dão Três de manhã E três da tarde O carro de aranha Dá seis viagens Porque não é três viagens Pra ir voltar É Não, mas por dia Dá quantas viagens Dessa Só dá três Só três Só três Só três viagens Para duas horas da tarde Para duas horas É Essa é a segunda É a segunda Vou botar outra pra parar Vai botar outra pra parar É Então se quiser Três horas da tarde Se for querer botar outra Fica muito tarde Fica Fica pra quatro Aí fica tarde demais É Fica tarde demais Aí no carro Só é três Três barcadas É verdade E pra dar uma caçamba Quantas marcadas Dessa são Pra dar uma caçamba De aranha É Três barcos Três Três barcos É Dá um barco Dá um Seis metros Já dá uma caçamba Tá É com mais outra Dá uma caçamba Com outra já dá uma caçamba Tá Então na realidade É Com duas pastas De meia E é Então na realidade É Vocês Três Todo dia Já vem da caçamba Já tem a caçamba Já tem a caçamba Já diaria Porque todo dia Já coloca uma caçamba Diaria E se o camarada Quiser uma caçamba Daquela trucada São quantos barcos Aí dá Sete barcos De areia Diz Sete Sete barcos De areia Já dá uma caçamba Nessa É É Seis metros Na realidade É pra ser Seis metros Mas eles querem Sete barcos Sete barcos É Amém né galera É dessa forma aqui E a gente Tô passando aqui Por aqui Estamos já chegando Aqui Chegamos já Daqui a pouco Nós estamos chegando Aqui no carro De um pouco E é desse jeito Aí Vai pra casa almoçar Ou almoça aí mesmo Não Almoça aí mesmo Almoça aí mesmo É Se for pra casa almoçar Perde tempo Perde tempo Aí não faz Tá de aula Aí quando ele fica Não quer mais Aí nós vamos embora Aí faz uma vez Se for pra casa almoçar Almoçar vai querer dormir Aí pronto Aí não vem mais Aí não vem mais Aí tomar banho Foi pro outro dia de manhã Começar de novo O batente Aí começa o batente de novo Sim Começa o batente Sabe o meu jovem não Porque ele dá preguiça Dá preguiça Dá Chega aí de fadar Luca Rapaz mas é melhor Eu não chego mais Boa hein Você só vai se lembrar Da mulher Depois de meia noite É É Mas chega aí Dá pra chegar em casa Empadado ou não Chega Empadado ou não Chega Porque você sempre Tá mergulhando Dentro da água né É Aí queira ou não Não sente tanto calor Porque tá mergulhando né Tá mergulhando Mas se fosse um tempo assim Eu não ia ficar não Agora me diz uma coisa No inverno Dá pra trabalhar? Dá não Dá não Caso encerrado O inverno não trabalha? Não Por que? Porque o rio não deixa não O rio não deixa? Deixa não Porque é O motor não domina não O motor não domina? O motor não vai Porque é muita correnteza? É E ele quando ele vai vir Ele não se segura dentro da água Não tem? Ele não se segura dentro da água E é? Pra afundar o batom na areia Ah entendi Então na realidade Então na realidade O inverno não tem como vocês trabalhar Mas não E Aquela chuvada que deu esses dias Com aquela encheia Deu pra trabalhar ou não? Deu Mas só deu pra trabalhar quando estiu? Só quando estiu Também não deu correnteza não Quanto foi pouca? Ô Luca Mas quando tem correnteza Como é que é? Quando tem correnteza Eu não trabalho não Mas quando não tem Trabalha Só tinha 10 metros de fundura Trabalha Com 10 metros Trabalha Agora sendo a correnteza Puxando Trabalha não Não trabalha não É isso aí galera Tá vendo aí? Belezão galerinha Valeu Que cueca Como é que é a luta? Tira a roupa Pra um instrumento de cueca Vai empurrando o bar Que aí empurrando o bar Todos eu e ele Então se a amareia aqui baixar Só passa assim Só passa assim Esse aqui é um barco de pesca Barco de pesca É Mas já chegou alguma vez O barco topar no chão aqui Quando baixa demais? Já Já? Já E aí? Aí tem que chegar Tem que chegar Vai Com os outros barcos pequenos Vai raspando devagarzinho É Olha que o barco de pesca A gente ainda não foi A gente tá lá na rua Olha os barcos de pesca aqui E nós estamos acabando De chegar aqui no caliporto Aqui Estamos acabando De chegar aqui E tá vindo um aí Tá vindo um ali Aquele que passou pela gente Quando a gente tava Carregando Ele passou topadão Nós estamos passando aqui Debaixo da linha Do trem Passa por baixo da linha E vamos passar agora Por baixo da ponta aqui É isso aí Olha a rapaziada aí E nós estamos acabando De passar aqui Debaixo da ponta aqui E nós acabamos de chegar Aqui galera No caliporto Com esses caras aqui Guerreiros aí Do dia a dia Trabalhando aqui Do dia a dia Pra trazer o pão De cada dia Pra casa Isso aqui é um pouco Da história desses guerreiros aí Como vocês acabaram De ver aí Beleza? Valeu gente Valeu Luca Valeu Valeu E vamos Acabou de chegar A venda Acabou de chegar Gente No caliporto Uma hora e meia Pra vocês verem aí Olha a caçamba ali Tem a caçamba já ali Esperando lá Pra Carregar Cadê a caçamba? A caçamba lá Tá indo lá A caçamba Valeu galera Beleza Tchau Se inscreve no canal E dá um Um joinha aí E compartilha esse vídeo Pra vocês aí Beleza? É dessa forma aí galera Isso aí são os guerreiros daqui Do Rio Novo aqui Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau